Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 19 de maio de 2022, o nosso convidado para falar sobre a história das Assembleias de Deus em Rondônia é o nosso querido amigo, presbítero, professor, Mário Sérgio Santana, que é o nosso chefe, o administrador aqui, chefe do grupo do Memórias. O nosso convidado tem graduação em História pela Universidade da Região de Joinville, a Univille, e é pós-graduado em História Cultural pela Uniacelv, além de ser professor de História da Rede Municipal de Ensino em Joinville, Santa Catarina, presbítero da Assembleia de Deus, da mesma cidade, e pesquisador da História das Assembleias de Deus, editor do blog Memórias das Assembleias de Deus, escritor e administrador-chefe da página no Facebook e também no Instagram, com o mesmo nome. Ele é coautor dos livros O Reino entre os Príncipes e Princesas, 75 anos de História das Assembleias de Deus em Joinville, e também a obra Entre Flores e Espinhos, O Espírito em Movimento na Assembleia de Deus, ambas obras editadas pela Refidim. O nosso convidado trabalha também como pesquisador junto à doutora Marina Correia, na sua pesquisa de pós-doc, coletando e editando dados sobre as Assembleias de Deus no Brasil. É casado com a irmã Cristiane Santa Fé. Querido professor Mário Santana, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e nossa gratidão por aceitar o convite para essa live. A paz do senhor, o pastor Éder e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Como diz que o mineiro fala, é uma satisfacência muito grande. E fico muito feliz de estar novamente com o senhor, para que nós trocáramos algumas ideias e faláramos sobre a história centenária da Assembleia de Deus em Rondônia. Fico muito feliz e vamos ver aonde essa live vai nos conduzir. Queridos internautas, é uma honra ter aqui o nosso administrador-chefe da página, professor Mário, que foi a pessoa que teve essa visão tão maravilhosa de coletar os dados da nossa linda história assembleiana e publicá-las inicialmente no blog. Hoje temos a página aí no Facebook, que passa de 281 mil membros. E também, professor Mário, nós temos a página no Instagram. Passa para o pessoal já de início o endereço do Memórias no Instagram. Olha, pastor, vou passar aqui, você busca, os internautas podem buscar arroba memórias da AD, é só assim, buscar tranquilo vai aparecer, arroba memórias da AD. E também estamos no Twitter, também ali estamos ocupando espaço para divulgar as memórias da Assembleia de Deus. E vou fazer até uma colocação aqui, que eu fico muito feliz, porque eu tenho encontrado várias outras páginas inspiradas na nossa página. Esses dias eu estava procurando algumas fotos e encontrei Memórias das Assembleias de Deus em Caxias do Sul, Memórias das Assembleias de Deus em Garapava, Memórias das Assembleias de Deus em outras cidades. Eu tenho encontrado e eles dizem, né, para nós, os administradores, que se espelharam no nosso trabalho. E também já vou dizer para os nossos ouvintes que é muito fácil ser administrador-chefe, como os irmãos bondosamente me chamam, quando eu tenho ao meu lado um green team, né? Eu tenho pessoas maravilhosas, comprometidas com a obra de Deus, crentes em Jesus Cristo, principalmente, e corre, né, nas veias desses servos de Deus, um sangue assembleiano. Na verdade, é um colegiado aí, formado por 13 administradores, sendo capitaneados pelo nosso administrador maior, Mário Santana. Olha quem está com a gente aí, Mário. Onésimo Loureiro, dizendo que está ligadinho, acompanhando aqui o presidente e professor Mário Sérgio, o Cláudio Rubens, também, de Lorena, São Paulo. Amém. Está ligadinho aqui na live, mandando saudações à minha pessoa e ao mestre bom, parafraseando bom mestre, Mário Santana. Douglas Denise Arruda está conosco, Deus abençoe. Edson Lago Cruz, um dos nossos administradores também, lá do Planalto Central, o Onésimo do Rio de Janeiro. E o Ival Teodoro da Silva, pastor Ival Teodoro. Deus abençoe aqui também do nosso querido estado do Paraná. Amém. Professor Mário, eu estou aqui em Fazenda Rio Grande, o senhor está em Joinville, e o nosso público espalhado por todo o Brasil, e também, além de nosso Brasil, temos muitos seguidores em outros países. A proposta hoje, então, é a gente falar da história da Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia. Mas antes disso, eu queria dizer aos internautas para interagir conosco, deixando o like, curtindo, comentando, compartilhando esta live nas suas redes sociais, se assim vocês desejarem. Também eu quero aproveitar o ensejo para dizer o seguinte. Todas as nossas lives, elas estão registradas no YouTube do pastor Éder William. Temos já 147 lives ali, com pioneiros, pesquisadores, pastores, e muitas pessoas que fazem parte da linda história das Assembleias de Deus no Brasil. Então, entrando no YouTube, pastor Éder William, na Playlists, entra na aba Lives, e você tem ali 147, 146 lives. Porque é com o senhor hoje, professor Mário, é 146. 147 será a partir da próxima semana. Então, está aí o endereço, ok, pessoal? Participe lá do nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Professor Mário, o senhor não tem apenas o sangue assembleiano na veia, tem o sangue de um historiador nato. É, o senhor, a história... O senhor criou também uma página no Instagram sobre a história. Fale bem rapidinho dessa página que o senhor criou para o pessoal te seguir lá no Instagram, professor Mário. Tem coisa boa lá? Mídia e história, né? Mídia e história. Sim, eu tenho... Na verdade, pastor, eu tenho a página no Instagram e também no Facebook, Memórias das Assembléias de Deus de Santa Catarina em sudoeste do Paraná. Quando eu posto alguma coisa em Santa Catarina no grupo Memórias, eu também já passo para lá, porque nós estamos caminhando para o centenário. A Assembléia de Deus em Santa Catarina tem 91 anos já de fundação, então estamos trabalhando para chegar no centenário com bastante informações. Daí no Instagram também tem essa página, arroba memória da DSC, que é uma página irmã da nossa página. E também temos mídia e história. Eu gosto de fazer leituras sobre a imprensa, a mídia no Brasil em geral, então eu também tenho essa página lá onde tem... O pessoal pode procurar, né? Arroba, mídia e história, você vai encontrar no Siga, que lá de vez em quando eu deixo o material. É o meu trabalho, a minha função, é o meu hobby. E eu também sou professor de história, então também é o meu ganha-pão, né? Então eu fico muito feliz quando a gente pode alcançar o maior número de pessoas. Está conosco Josina Dias, dizendo que maravilha de Deus, o Valdecir Ferreira de Paula, dizendo que eu gosto muito das lives, e também dizendo que aí é um prazer estar hoje com o digníssimo professor Mário Santana, palavras do Valdecir Ferreira de Paula. Deus abençoe a todos. Professor, é o seguinte, alguém possa estar perguntando assim, o Mário de Joinville, a história de Rondônia, por que que ele vai falar da história da Assembleia de Deus? de Rondônia, se o senhor é nativo aí das terras catarinas. Tem algum livro para mostrar para o povo aí? Mostra o livro já para acabar com o suspense. Esse livro aqui é Pentecoste e Rondônia. Esse livro aqui foi lançado agora no final de fevereiro, nas comemorações, celebrações dos 100 anos da Assembleia de Deus em Rondônia. Então, teve uma celebração, celebrações de um final de semana, dois ou três dias, e foi lançado o livro. E esse é o livro que nós queremos apresentar. E vamos falar primeiro da história do livro, o contexto. Então, eu sou assim. Eu falei para o pessoal como é que surgiu o convite, porque o pessoal de Rondônia, os assembleanos de Rondônia, sabendo da proximidade do centenário, eles te entraram em contato. como é que foi o contato. Conta para a gente como é que foi esse processo que antecedeu o livro com o convite que o senhor recebeu, os meus contatos. Foi o seguinte, pastor. Em meados de 2021, o pastor Sérgio Pereira, atualmente pastor da Assembleia de Deus em Cacoal, ele me procurou, ele já era nosso seguidor na página... O pastor Sérgio Pereira, presidente da ADCACOAL, ele me convidou, entrou em contato comigo, me convidou para fazer parte de uma reunião, porque ele, na verdade, o pastor Sérgio Pereira, ele é de Blumenau, ficou muitos anos aqui em Joinville, e já me conhecia pessoalmente, de vista, porque eu trabalhei na faculdade teológica, no colégio Refidim, Manoel Germano de Miranda, digo, de passagem, pastor Manoel Germano de Miranda, e ele entrou em contato comigo porque já acompanhava o nosso trabalho, então eu sempre estou dizendo ao grupo que esse livro, o convite e tudo o que aconteceu foi resultado de um trabalho em equipe, cada um de vocês, meus companheiros, me ajudaram para que o blog, o grupo Memórias Assembleias de Deus, se espalhasse por todo o Brasil. surgiu o convite, nós tivemos uma reunião comandada pelo pastor de Ariquemes, pastor André Silva, e o pastor conversou comigo, conversar uma reunião online, se eu poderia colaborar, visto a proximidade do centenário, eles queriam confeccionar um livro e precisavam de uma pessoa que já fosse da área especializada para poder adiantar o projeto, ainda que eles reconheceram e nós sabemos que ainda que em seis e sete meses para você fazer um livro, mesmo que seja uma síntese, é um tempo exíguo, mas eu aceitei o desafio e fui lendo tudo o que pude sobre Rondônia e me lancei nesse desafio, aceitei o desafio, então foi justamente através do nosso trabalho nas redes sociais, aí surgiu o convite, e o que eu posso dizer para o senhor, já adiantando um pouquinho, é que feitas as tratativas, eu comecei a ler tudo o que eu poderia sobre Rondônia e tudo o que poderia ler também, que eu poderia achar sobre a história da Assembleia de Deus também no estado de Rondônia, até que em julho, vai fazer agora um ano em julho, eu, eles, a comitiva me levou até Rondônia, eu com a minha esposa, Cristiane, estivemos lá por uma semana, visitando as igrejas, algumas pessoas, alguns pastores, históricos, e para até nós conhecermos, além de conhecer não só a história escrita, mas conhecer em loco alguns locais, alguns municípios, alguns líderes também, muitos líderes da Assembleia de Deus daquele grande estado, então a história do livro começa por esse convite, e por esse contato que eu tive com a comissão, eu estava falando comitiva, mas é comissão, liderada pelo pastor Nelson Gutenberg, pastor André, pastor André Luiz de Ariquemes, pelo pastor Sérgio Pereira, e também por outros pastores que estiveram conosco, depois farei menção. o Edson Mago Cruz está dizendo aqui, professor Mário, que já começou a fazer a leitura do livro. Professor, fale um pouquinho, então, de como que foi essa visita em loco, junto com a sua esposa, pelas terras do nosso querido estado de Rondônia, as igrejas, as regiões, onde o senhor fez a pesquisa de campo para coletar os dados. Olha, pastor, eu estive em dez dias, rodei em mais de dois mil quilômetros, fui ciceroneado, ciceroneado, essa é a palavra bonita que a gente usa, conduzido pelo pastor Robson Pereira, que é da cidade de Bom Garimpo, também em Rondônia, pelo jovem, pelo presbítero Eudes, e eles nos conduziram pelo estado Guajaramirim, Rolini Moura, Giparaná, Ariquemes, Cacual, visitamos os principais líderes, as principais igrejas, não estivemos nos cultos, mas fomos até as igrejas conhecer a administração, e em Rondônia, quem nos ajudou foi o nosso Ciceroni, foi o pastor Davi Nascimento, que agora está liderando uma outra igreja. Então, tive a oportunidade de conhecer a diversidade do estado e também a diversidade da igreja do estado de Rondônia, porque até Rondônia tem um aspecto muito peculiar à formação da igreja nesse estado, que eu vou comentar um pouquinho depois. Aí visitei, tive a oportunidade de ser recebido pelo pastor Nelson Lutenberg, presidente da... e catarinense como eu, né? Catarinense como eu. Ele é de Rio do Sul, foi criado no Paraná, foi para Rondônia ainda jovem, e o pastor Nelson Lutenberg nos recebeu muito bem, nos deu uma entrevista muito amável, e depois eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Joel Holder, que depois eu até posso falar alguma coisa, que também é de uma família de pioneiros, e todos os principais líderes ali em Rondônia, Sadraque Muniz, pastor Manuel Cardoso da Cruz de Jaru, já está jubilado, pastor Manuel Chagas, pastor Nelinho, como eles chamam, de Rolim de Moura, também que está jubilado, e outros pioneiros eu tive a oportunidade de conhecer com a minha esposa, rodando o estado em dois mil quilômetros, então, quem olhou assim, olha, o Mário Sérgio foi para lá, foi passear, na verdade eu fui passear, mas fui para trabalhar, e foram horas, levantando sete horas da manhã, tomando café, indo dormindo dez horas da noite, porque as viagens eram tanto longas, e tínhamos que fazer as entrevistas, e essas entrevistas, elas eram, em locais diferentes, então, existem, corri muitas estradas, acompanhei muitas obras, também, no meio do caminho, e posso dizer para o senhor que foi uma experiência fenomenal, além de conhecer, como sulista, o clima, o calor, mas principalmente, irmão Éder, o calor, o afeto, a hospitalidade dos irmãos, desde os pastores, presidente, até os mais simples irmãos que nos conduziram, todos os irmãos de Rondônia, e obreiros, nos deram um tratamento digno, de um príncipe. Agora, são duas perguntas em uma, nos fale um pouquinho, da história do Estado, Rondônia, e já em seguida, professor, como é que se deu o início, e o desenvolvimento, da Igreja Assembleia de Deus, no Estado, destacando os seus pioneiros? Pastor Éder, a história de Rondônia, ela é singular, em vários aspectos, o primeiro aspecto, que a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, ela antecede, a criação do Estado de Rondônia, quem conhece, um pouquinho de história, e geografia, sabe muito bem, que os países, a criação de países, Estados, nações, como nós conhecemos, Estados, ou províncias locais, são criações humanas, são criações humanas, então o que aconteceu? A Assembleia de Deus começa em 1911, em Belém do Pará, e ela se estende pelo Norte e Nordeste, então ela alcança em 1914, 18, não me foge a mente, perdão pela minha, sou historiador, mas às vezes me enrolo com algumas datas, ela chega a Manaus, e de Manaus o pessoal chega em Porto Velho, só que naquela época, em 1922, Porto Velho, uma cidade recém-criada, ela pertencia ao Estado do Amazonas, e em 1928, a segunda cidade a receber, naquela região que hoje é o Estado de Rondônia, a receber a Assembleia de Deus, foi Guajaramirim, e Guajaramirim, mesmo próxima de Porto Velho, pertencia ao Estado do Mato Grosso, mas eram obras que estavam ligadas, supervisionadas pelo trabalho de Manaus, que por sua vez estava supervisionado pelo trabalho de Belém do Pará. O que ocorre? Quando vem a Segunda Guerra Mundial, aí entra a história, é interessante, quando vem a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro, o governo Vargas, decide criar o Estado de Rondônia, até para a questão de limites, de fronteiras, de segurança nacional, e assim por diante. Então, eles desmembram uma parte do Estado do Amazonas, onde está Porto Velho, e desmembram uma grande parte, uma boa parte, do Estado do Mato Grosso, não tinha Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso. Depois, até o Mato Grosso do Sul foi criado lá na frente. Eles desmembram uma grande parte, uma boa parte do Estado do Mato Grosso, onde estava Guajaramirim, e criam o Território Federal do Guaporé, em homenagem a um dos rios da região, Território Federal do Guaporé, com dois municípios, Porto Velho e Guajaramirim. Então, quando surge, na década de 40, o Estado de Rondônia, o germe do Estado de Rondônia, a Assembleia de Deus já existia. O que vai acontecer? Essas igrejas se criaram com dois municípios e tinham essas duas igrejas. Então, a Assembleia de Deus já estava lá. Então, a Assembleia de Deus, eu até digo no livro, ela antecede governos, ela antecede qualquer instituição humana, ela antecede porque ela já estava lá. A criação do Estado veio depois. É interessante que o Estado de Rondônia mesmo, se for olhar assim, ela tem 70 e algum, que era território do Guaporé, depois, na década de 50, se tornou Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Cândido de Rondônia, que foi um grande colonizador, um grande bandeirante daquelas regiões. Mas, bem antes da criação do Estado, a Assembleia de Deus já estava lá. Então, existe uma Assembleia de Deus centenária num Estado que ainda não é, está um pouco longe do seu centenário. Então, a Assembleia de Deus, ela se fixa em 1922, na cidade de Porto Velho, que nasceu e cresceu nos primeiros tempos dentro de um projeto privado, que foi a construção da ferrovia Madeira Mamoré. Até teve uma série na Rede Globo, uns anos atrás, que explorou. No início do século, a indústria automobilística estava bombando nos Estados Unidos e precisava de borracha, principalmente borracha. Então, nessa região amazônica, é que existia justamente a matéria-prima para a borracha, as seringueiras. Então, a construção da Madeira Mamoré, da ferrovia, ela deu origem a esse empreendimento particular do grande empresário norte-americano, Percival Facuá, que é um nome que diz o pessoal que, na época, ele era o dono do Brasil, devido aos empreendimentos e empresas que ele tinha, por todo o nosso país. Eles começam a fazer essa ferrovia em 1907 até 1912. Com a ferrovia, a ferrovia trouxe na sua construção muitas pessoas vindas de várias partes do mundo, várias partes do mundo, e do Brasil também, havia os nordestinos, também o pessoal da Amazônia, mas havia várias partes do mundo, da América Central. aí surge a figura dos barbadianos, mas vieram pessoas de várias regiões da América e do mundo. Tanto é que os cronistas da época diziam que Porto Velho era uma pequena Babel. Uma pequena Babel porque você encontrava pessoas falando espanhol, inglês, francês, portugueses. Então era pequena Babel, de fato. Então surge a cidade e logo na sequência, poucos anos depois, vai para a cidade de Porto Velho, recém-criada, um obreiro, agora não lembro o nome dele, mas depois já vou lembrar, um obreiro novo convertido, que era de Belém, no Pará, e ele começa a pregar. Ao mesmo tempo, e isso vai desenrolando, um jovem nos Estados Unidos, na cidade de Cleveland, chamado Paul Ennis, ele sente também uma chamada de Deus para a América do Sul. Ele sente essa chamada para a América do Sul. E é interessante, pastor, que como Deus trabalha, e usa todo um contexto, justamente a cidade de Cleveland tinha três ou quatro empresas e indústrias automobilísticas. Então até abordo isso no livro. Provavelmente ele conhecia a história da Madeira Mamoré, porque ficou conhecida, foi a Ferrovia da Morte, a Ferrovia do Diabo, morreu muita gente, porque os que vieram trabalhar na Madeira Mamoré tiveram que enfrentar o problema das doenças, da malária, diz o mito que se criou, a Ferrovia do Diabo, que tem um trilho e o trilho no meio tem aquelas madeirinhas, chamadas dormentes. Diz que para cada dormente daquele ali foi uma vida que morreu. As pessoas vinham trabalhar na Madeira Mamoré, a expectativa de vida, de trabalho útil de um operário lá era seis meses, porque ele tinha saúde para seis meses ou um pouco mais, porque depois ele era afetado pela malária e pelas várias outras doenças tropicais, se criou até um hospital. Então, foi assim um inferno para eles mesmo, foi uma dificuldade. Então, Paul Ennis provavelmente sabia disso aí, sabia, só que ele tinha essa chamada de Deus. Aí, ele foi até uma Assembleia de Deus e se colocou à disposição. E muito da história dele se assemelha a Daniel Berg e o Gunnar Wingren. Por quê? No final das contas, ele não recebeu apoio, ele não teve condições de vir com apoio institucional, ele resolveu vir com a fé e a coragem. É isso. Aí chegou em Belém do Pará, então, provavelmente, é isso que a gente percebe, como as igrejas da América do Sul, os missionários, mandavam relatórios para os jornais pentecostais. Ele já veio para Belém do Pará e ali ele veio aprender a língua. Veio ele com a esposa. E, aprendendo a língua, começaram a botar ele para dirigir um culto, uma reunião, e ele achou que ia ficar por ali mesmo. Só que daí um dos missionários, provavelmente o Berg, o Wingren, Samuel Nielström, ele não diz o nome, diz assim, não, não, você não vai ficar aqui. Você vai mais mais para o interior. E, realmente, ele pegou a embarcação e teve uma revelação divina, uma direção, e chegou em Porto Velho. Quando ele chegou em Porto Velho, esse obreiro, que era um pintor de paredes, ele já fazia um trabalho de evangelização. Aí o Poenis, como é que diz, confirmou, ajudou. Então, eu cheguei até... Eles não tinham ali, veio o trabalho da pesquisa, eles não tinham muito bem exato onde tinham começado os cultos em Porto Velho. Aí eu consegui, pesquisando nos jornais da época, através da digitalização da Biblioteca Nacional, eu consegui pegar mais ou menos, se não for o primeiro local de culto, um dos primeiros locais de culto, que fica na rua Almirante Barroso. E aí eu fui falando com os irmãos lá e realmente fica próximo de onde foi construído o primeiro templo. Então, até foi uma informação inédita que eu consegui. E Deus abençoou. Então, dali o trabalho se expandiu para aquela região de Porto Velho e Guajaramirim, sempre supervisionado pela igreja de Manaus ou de Belém. Até quando fizeram uma convenção em 1956 para a evangelização da região, a gente vê que tudo era ligado a Belém do Pará. Então, os primeiros 50 anos da Assembleia de Deus em Rondônia, elas estão muito ligadas a Porto Velho, Guajaramirim e as igrejas de Belém e de Manaus. E aí começou. Então, foi muito bom a gente ter estudado isso aí, porque eu fui lá no Mensageiro da Paz e vi que chegaram lá em Guajaramirim os pentecostais e colocaram assim um assalto pentecostal. Assalto pentecostal que é o fogo de Deus, um assalto súbito. Assalto pentecostal em Guajaramirim. E eu peguei também os jornais da época dos denominacionais presbiterianos batistas e eles também falam assim que para eles quando chegaram os pentecostais naquela região, porque batistas já estavam lá também, foi um susto, porque chegou aquele fervor do espírito, aquela música que fala assim, Deus chegou, né? Cuidando da doutrina, dos dons, aquilo trouxe uma surpresa para eles, porque os pentecostais já evangelizavam, não dormiam, não... Ele até fala assim, os pentecostais não dormem, os pentecostais estão evangelizando aquele fogo, né? E os pastores também da época, os primeiros líderes, né? Paul Enes, depois veio o Joviniano Lobato, que era sogro do pastor Túlio Barro, depois veio o Leonardo Luz e outros pastores ali que cuidaram da região, Benjamin Fernandes também, eles eram muito dedicados, muito dedicados mesmo a evangelizar, então, pegavam as suas canoas, pegavam os barcos, canoas, bateiras, como alguns falam, adentravam nas matas com o perigo dos indígenas, tinham muitos indígenas, com o perigo das correntes, das corredeiras, das cachoeiras, então, quando chegavam assim, perto das cachoeiras, eles iam para a margem e carregavam nas costas, os barcos desciam pelos barrancos, botavam na água de novo, dormiam no meio da mata, botavam fogo, uma das filhas do pastor Leonardo Severo da Luz, a irmã Berenice, ela acompanhou o pai e ela está viva, muito bem viva, e ela contou que eles faziam fogo, colocavam lá uma rede para espantar os animais ferozes, e ela disse que, ela falou assim, irmão, quando a onça se aproxima, ela faz um barulho assim com a orelha, ela diz que lembra até hoje daquele barulho da orelha da onça, então, é um trabalho pioneiro, fantástico, e aí eu saí de lá assim, pensando, meu Deus, nós estamos muito bem, graças a Deus, e muitos crentes de Rondônia também estão muito bem, graças ao pioneirismo e o sacrifício desses servos de Deus. Então, eu creio que eu consegui abordar essa questão dos primeiros 50 anos, rapidamente. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso administrador-chefe aqui da página oficial do Memórias, para quem não conhece, o professor Mário Sérgio Santana é o grande idealizador da página do Memórias, que tem os seus primórdios com o trabalho do blog, do Memórias, e que hoje também tem a página no Twitter, no Instagram, e hoje ele nos brinda com a live, cuja temática é exatamente a obra que ele faz parte como pesquisador, mostra o livro aí, ó, Pentecostes em Rondônia, que foi lançado recentemente, em comemoração ao centenário das Assembleias de Deus em Rondônia. Ele já nos abordou aqui os 50 primeiros anos da Igreja Assembleana em Rondônia, destacando as cidades de Porto Velho e a outra cidade... Guajaramirim. Guajaramirim. Agora, a partir da década de 70, professor Mário, como é que se deu o desenvolvimento, o avanço da Igreja no Estado, sobretudo em outras cidades, ok? E também, como que se deu essa consolidação do trabalho depois dos 50 primeiros anos aí? Pastor, deixa eu só fazer um adendo. Que é a vontade. Um grande obreiro que trabalhou em Rondônia, quando ainda era estado território federal do Guaporé, foi um obreiro, um pastor, que foi cinco vezes presente à Convenção Geral. o pastor Túlio Barros Ferreira. O sogro dele foi pastor em Guajaramirim e o pastor Túlio também foi pastor em Guajaramirim, que está lá na lista. Bem, pastor, para começar, os primeiros 50 anos, aí a Igreja vai se desenvolver muito ao sabor da história do Estado, do território que é criado. Por quê? Ele é criado e as linhas de comunicação com outros estados. Rondônia é criado, o território federal do Guaporé é criado, mas, para se comunicar, a ligação é pelo rio Madeira e os rios Amazonas. Então, as pessoas... Lá é a Amazônia Ocidental, então as pessoas tinham que pegar o rio Madeira, subir, chegar em Manaus. Essa era a forma de chegar. Havia um isolamento. Aquela era o local mais populoso, inclusive, e estavam tanto isolados justamente da região centro-oeste. Então, isso perdurou durante muitos anos. Então, quando eu fui ver as datas de fundação, de abertura de outros trabalhos, a gente vê que poucos trabalhos foram abertos nesse período. Até porque o que acontecia? A cidade de Guajaramirim e Porto Velho eram os centros urbanos e o que havia eram pequenas vilas, pequenas vilas onde as igrejas foram fundadas. Mas havia também, aí por isso, em homenagem ao Marechal Cânido Rondon, o Marechal Cânido Rondon, lá na década de 1910, não me foge a mente, ele abriu umas picadas do Mato Grosso até a região onde é o atual estado de Rondônia, onde até hoje é Porto Velho, Guajaramirim, e ele construiu as linhas telegráficas. Aí teve contato com os indígenas, e assim por diante. Mas em cada local onde havia uma linha telegráfica, ele tinha que deixar um posto. Então, em alguns postos de linha telegráfica, havia pessoas contratadas para guardar, para fazer a manutenção, e pequenos povoados ali existiam. O que aconteceu? Quando chega a década de 50, assume um presidente, chamado Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em cinco. E a meta dele era abrir estradas, pavimentar, até para favorecer a indústria automobilística. E os governadores da época ali, dos territórios, acabaram se mobilizando para que o Juscelino e seus sucessores, posteriormente, fizessem uma BR, uma rodovia, que na época era BR-029, hoje é BR-364, se não em Forjamento, que aproveitando aquele percurso que o Rondon fez, abrisse a estrada. Então, a abertura dessa estrada fez com que o acesso ao território de Rondônia se tornasse viável, não dependesse só lá da região banhada pelo Rio Madeira. Junto a isso, o que houve? Entra o governo militar e o governo militar resolve acelerar a região. Havia o lema de colonizar para não entregar, porque é a região de fronteira, então nós precisamos para garantir essa região para nós, para não perdermos, naquele período de Guerra Fria, naquele período de governos militares na América Latina, nós temos que povoar para não entregar, era mais ou menos esse seu lema. Então, eles resolveram pavimentar ainda mais essa BR e ordenaram que o INCRA desse terras, lotes de terras para os colonizadores. Também surgiu essa necessidade porque havia um grande contingente de pessoas desempregadas e sem terra no centro-oeste e sul do Brasil. Então, por isso que a gente vai encontrar lá em Rondônia muita gente do centro-oeste e sul do Brasil. Então, você encontra muito paranaense, gaúcho, catarinense, capixaba, mineiro, porque foi uma forma que o governo militar usou para, como se diz, foi uma válvula de escape, foi uma válvula devido às pressões políticas, econômicas e sociais do centro-sul do Brasil. E o que aconteceu? A propaganda colocava a Rondônia como a terra da promissão, a nova fronteira colonizadora da agricultura e o pessoal ganhava-se terra, não só se comprava a terra, se ganhava a terra. Então, o pessoal foi para lá e o que aconteceu? De uma hora para a outra começaram a surgir as cidades. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor, eu estou pesquisando sobre a igreja e os líderes de Cacoal. Cacoal surgiu assim do nada, na beira da BR. Começaram os barracões, começaram pequenas casas, chegavam milhares de pessoas naqueles caminhões chamados Pau de Arara, desciam, ficavam por ali e a cidade ia se formando de forma assim, sem planejamento, sem nenhum planejamento. Junto a esses tantos e milhares e milhões de imigrantes que chegaram a partir da década de 60, com o incentivo do governo, com a instalação de empresas, vieram muitos crentes. Então, fácil, fácil se formava uma Assembleia de Deus, porque vinham muitos crentes da Assembleia de Deus. Então, começava o culto doméstico na congregação, daqui a pouco eles alugavam um salão, faziam um templo, do templo eles já iam para outro templo, porque um dos relatos que os pastores me contaram é que eles falavam assim, irmão, aqui chegava, todo dia chegava a carta de recomendação, todo dia chegava a carta de recomendação, era crente vindo de caminhão, um monte de pau de arara, aí a congregação começava pequena, aí aumentava, reformulava, reformava, e ficava pequena de novo, e os crentes vinham chegando, e as cidades vinham crescendo, e outra coisa interessante também, é aquela linha, antes de chegar qualquer outra coisa, a igreja estava lá, então não tinha prefeitura, não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha delegacia de polícia, não tinha asfalto, não tinha mercado, não tinha nada, mas já tinha uma Assembleia de Deus, então essas cidades como Cacoal, Ariquemes, Vilhena, Rolim de Moura, que eu passei, Giparaná, que era Vila Rondônia, Jaru, e outras cidades, que eu tive, Presidente Médici, e outras cidades, elas surgiram do nada, no meio da selva, então os primeiros habitantes falam assim, isso aqui, quando surgiu, estava no meio da selva, derrubaram umas aves, era um clarão no meio da selva, surgindo as cidades, a população foi se aglomerando, de maneira até desordenada, as igrejas já estavam ali, então antes que chegasse qualquer, é a sina da igreja da Assembleia de Deus em Rondônia, ela sempre antecede o Estado, ou a própria história oficial, ela já está, ela antecede, até eu fiz uma colocação, que assim, a gente fala lá na Bíblia, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, aí eu até fiz uma paráfra, no princípio era a Assembleia, porque chegava lá, a Assembleia já estava lá, antes até, por exemplo, a Assembleia de Deus de Cacoal, ela foi fundada pelo pastor, pela família, e alguns irmãos, o pastor Nelson dos Santos, de quem não estou fazendo a biografia, foi fundada em 71, o Banco Bradesco, que é grande potência, potência, na época, presidida pelo Amador Aguiar, ele chegou em 77, então, o Bradesco, que já está em todo o Brasil, justamente, para fazer clientes, chegou em 77, ou 78, por aí, a Assembleia de Deus já estava, em 71, então, a gente vai estudando, essa, essa dinâmica, e a gente começa a ver, como o povo de Deus, ele é organizado, e até teve uma filha de um pastor, do pastor Nelinho, pastor Manuel Chagas, ela falou assim, irmão, chegava tanto crente, e lá é um calor, muito forte, então, ela disse que ia para o culto, mas não havia só o calor físico, climático, havia também o fervor espiritual, aí a igreja tinha um piso batido, ela disse que a igreja, aquele culto, aquela alegria, mas todo mundo juntinho ali, quando saiu dali, disse que o piso estava todo suado, mas todo mundo se alegrava, e também tem uma outra coisa que eu gostaria de destacar, entre outros, que eu vou também colocar, toda essa dinâmica em busca de terras, o INCRA doava terras, e aí vinha os poceiros, às vezes a pessoa ganhava um lote de terra, quando ele ia lá, já tinha um monte de gente invadido, porque ninguém queria ficar sem a terra, gerou muita violência e morte, então, nesse contexto, quando não havia Estado, polícia, delegacia, não havia instituições para garantir a segurança, as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, estavam lá pregando a paz, pregando o amor de Deus, criando, porque o nosso evangelho é o evangelho de paz, não é o evangelho de briga, tem pastores brigando na internet, às vezes, o nosso evangelho é o evangelho de paz, a igreja já estava lá levando a mensagem de paz, isso é muito importante. Eu peço que o professor mostre o livro novamente, eu quero fazer um destaque sobre, levante um pouquinho mais, aí embaixo tem uma chama, e uma sigla, que é o Semaderon. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa essa sigla, e a formação é a importância histórica da Semaderon dentro do contexto da Igreja Assembleia de Deus em Rondônia. Bem, pastor, em primeiro lugar, as convenções que ocorriam anteriormente eram convenções mais espontâneas, sem formação jurídica, era aquela convenção bem estilo antigo assembleano, mais estudo bíblico, leitura, permuta de obreiros, e assim por diante. O que acontece? Quando começa a ter esse boom populacional, essa explosão demográfica em Rondônia, onde as vilas se tornam povoados, vilas e cidades em pouco tempo, e as igrejas surgem, ocorre o seguinte, que muitas igrejas recebem, lógico, muitos membros, e entre esses membros, muitos obreiros, muitos obreiros. Então, por exemplo, os pastores de Olinda e Moura, pastor Nelinho, pastor Manuel Cardoso da Cruz de Jaru, eles já eram obreiros em São Paulo e no Paraná. Aliás, eu estive fazendo uma pesquisa, é uma coisa interessante, que muitos obreiros de Rondônia, eles foram obreiros antes no Paraná, eles passaram pelo Paraná. Então, é algo bem interessante. Eles foram para lá, então surgiram essas igrejas. Então, houve a necessidade, o pastor Leonardo Severo da Luz, ele viu a necessidade de formalizar a convenção. Então, em 1974, se não me foge a mente, eles formalizam a Semadeirão, mas tem outro nome. Só que é o seguinte, a Semadeirão, ela não é uma entidade assim, a princípio, tão agregadora como é hoje. O que acontecia? Devido a essa... É uma coisa muito interessante. Devido a essa dinâmica populacional e de obreiros, e por ligações até com o Estado do Mato Grosso, algumas igrejas, como o de Paraná, elas estavam mais ligadas ao Ministério do Belenzinho, por questões ministeriais, do que a própria Igreja de Porto Velho. Havia, assim, uma ambiguidade. Então, por exemplo, o pastor Manuel Cardoso da Cruz, que é pastor jubilado em Jaru, ele foi separado do pastor no Belenzinho. Então, havia, assim, essa ambiguidade. Tinha convenção, mas eles estavam mais ligados, até porque o Mato Grosso foi justamente um Estado evangelizado pelo Belenzinho, né? Se investiu muito ali naquela região. Então, quando o pastor Leonardo da Cruz, ele é jubilado em 1980, assume o pastor José de Souza Reis, se não me foge a mente. Ele fica pouco tempo, ele falece, assume o Antônio Dionísio, o pastor Antônio Dionísio. E o pastor Antônio Dionísio, o que ele vai fazer? Na sua gestão, entre 1983 até 1990, quando ele vai para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele vai ser o obreiro, o seu estilo trator, né? Como o pessoal fala, com o seu estilo, assim, arrojado, vai ser ele que vai fazer com que a convenção ela se efetive de fato. Já havia convenção, mas ele vai agregar, ele vai chamar, ele vai começar até a fazer as convenções no interior do Estado. Ele vai para Jaru fazer uma convenção, vai em Rolim de Moura fazer uma convenção, ele vai chamando os obreiros para si. Quando ele vai para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assume o pastor Severo e o pastor Vio Alrolder durante um período. Então, eles vão organizando, mas a convenção, ela começa a ter a sua força, a sua grande representatividade, com a eleição contínua, depois do pastor Nelson Lutenberg, que é catarina como eu. O pastor Nelson Lutenberg, ele vai ter uma visão, assim, muito empreendedora, e ele, de fato, vai se tornar depois, de fato, vai se tornar o grande nome da convenção regional. Então, ele vai organizar a Semadeirão, ele vai criar projetos sociais, a sede da convenção, tive a oportunidade de visitar o local, a sede, a estrutura da convenção. Ele falou em depoimento para mim o funcionamento jurídico, institucional, financeiro. Ele vai, com os seus companheiros, obviamente, ele vai organizar para que a convenção, ela se fortalecesse e pudesse ajudar as igrejas, né? É o que ele fala. Respeitamos as autonomias da igreja, porém, nós podemos ajudar. Então, essa ajuda se dá de diversas formas, e isso se dá através da Semadeirão. Não esquecendo, obviamente, que o pastor Nelson Lutenberg, ele criou, né? Ele fundou lá em Cacoal, a escola Daniel Berg. Eu estive visitando a escola Daniel Berg e é uma escola muito bem estruturada, muito bem aparelhada, muito bem em todos os sentidos. E o que eu percebi, pastor Héder, e aqui eu vou falar, tem que citar cidades, igrejas, o que eu percebi é que, por exemplo, a igreja de Cacoal, é só um exemplo, ela tem 50 anos de história, foi fundada em 71, 72, tem a nossa idade, sim, né? Nós somos de 72, geração maravilhosa. mesmo sendo uma igreja só de 50 anos, mesmo sendo uma igreja que tem... A cidade de Cacoal não deve ter 100 mil habitantes e também um número de membros mais reduzido, mas ela consegue ter uma escola que muitas igrejas, muitos ministérios gigantescos até, espalhados pelo Brasil não tem. Então, eu percebi que essa nova fase, nós temos até 50 anos, depois de 50 anos para cá, nós temos uma outra fase, que surge atual, surge as cidades, os sulistas, há um empreendedorismo no sentido de fazer as coisas acontecerem, isso que eu percebi muito lá. As igrejas são menores, são mais novas, mas os crentes, as lideranças, não que as nossas lideranças não façam, mas parece assim que o tempo para eles é mais curto em fazer acontecer. Eu não tenho escolas, não tem nenhuma igreja aqui em Santa Catarina, que já está com 90 anos, que tem uma escola como a Escola Daniel Berg de Cacoal. Então, a gente vê o empreendedorismo desse povo. Então, é algo muito interessante que eu gostaria aqui de destacar, que me chamou muita atenção e disso eu tenho que testemunhar mesmo. Queridos internautas, estamos tendo uma aula de história com o professor Mário Sérgio Santana. A Pedrina Silva escreve assim, maravilha, estou aprendendo muito com os professores. Professor, dos muitos pastores e pioneiros, existe um personagem ainda vivo entre nós, graças a Deus por isso, que é o pastor Joel Holder. Eu queria que o senhor nos falasse da importância dele na história assembleiana em Rondônia e também do contato que o senhor teve com ele. O senhor o conheceu pessoalmente, não foi? Sim, sim, foi uma honra muito grande conhecer. Eu digo assim, as duas visões que eu tenho. A primeira visão que eu tive é conhecer o pastor Nelson Lutenberg. Como eu conheci ele? Eles inauguraram agora recentemente o abrigo Boa Esperança, eu acho que esse é o nome, o abrigo Boa Esperança, que é um local para atender pessoas crentes ou não crentes que vão se tratar no hospital de câncer, ali perto de Porto Velho. Então, eu fui visitar as obras desse local, dessa obra essencial. encontrei o pastor e muitos obreiros lá trabalhando, encontrei o pastor Nelson Lutenberg com chapéu de palha, bota, pilotando uma bitoneira lá. Então, homem no trabalho. Então, assim, foi um encontro muito interessante que o homem é um trator, né? Tem 70 anos, mas está ali fazendo as coisas acontecerem. Depois, antes disso, aliás, eu estive em Porto Velho. Então, eu já conheci o pastor Holder de ouvir falar pelas leituras. O pastor Holder tem uma história interessante, porque a família dele, tanto pai como mãe, são daqueles barbadianos que chegaram em Porto Velho para trabalhar na Madeira Mamoré. então, ele é fruto da... Até, uma coisa interessante, tem uma tese que uma pesquisadora fez na área educacional que a vó do pastor Holder só falava inglês em casa. Então, essa irmã disse que foi lá visitar e disse, ah, mas está falando inglês, porque ela era justamente daquela área de barbados. Então, esse pessoal de barbados ficou ali pelas regiões mais pobres, mais periféricas de Porto Velho e eles ajudaram muito o crescimento da Assembleia de Deus. Então, o pastor Holder, a mãe dele se converteu bem nova, foi para essa igreja. Então, ele foi, talvez, o único caso, ele ficou 30 anos, ele se jubilou agora, de um membro da igreja, um porto-ovelhense, sei lá se é assim que se chama, a assumir a igreja. Então, e ele tem uma história linda, porque ele nasceu, cresceu, tem uma foto que ele está bem pequenininho lá, com cinco anos de idade, ele nasceu, cresceu, foi líder de jovens, ele falou para mim, irmão, eu fui de tudo nessa igreja, eu acho que só não fui tesoureiro, o secretário, mas o resto foi tudo, foi pastor, vice-presidente, líder de jovens, pessoas com a Almenical, postou detalhe, postou dito, limpei a igreja, tudo ele fez. e ele justamente, ele é desse povo pioneiro, e é um homem de uma grande espiritualidade, de um grande conhecimento teológico, ficou 30 anos liderando a igreja, Assembleia de Deus de Porto Velho, e eu pude visitá-lo, foi uma emoção muito grande, porque eu ouvi falar, e também por ser nesse Brasil que nós temos, onde muitas vezes a nossa igreja, ela reflete alguns costumes, algumas tradições, conceitos e preconceitos, um líder negro, uma grande igreja, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ver como um servo de Deus, um homem de Deus, e um grande conhecimento bíblico, e de uma postura, realmente de líder, de um rebanho, então eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, de dobrar o meu joelho, de pedir oração, até falo para a minha esposa, que eu fiquei emocionado, eu dobrei o meu joelho, e disse, pastor Holder, eu gostaria que o senhor orasse por mim, e quando ele levantou, ele já levantou falando línguas estranhas, e veio, e orou, então até me arrepia falar isso aqui, é a espiritualidade desse servo de Deus, então o pastor Holder é um exemplo, ele é uma grande liderança, ele conviveu com os pioneiros, todos os pioneiros ali, todos os pastores, e agora está jubilado, tem o seu descanso, e foi fundamental para o crescimento da igreja, porque ele fez essa transição, o pastor Antônio Dionísio tinha assumido o Campo Grande, e ele ficou, e agora sumiu o pastor Nelson Lutenberg, agora está na mão de um catarinense, a gente está percebendo muito, é um estado, que é interessante, porque o pastor Holder, ele era justamente um porto, ouvelhense, um rondoniano, sei lá, numa igreja em Rondônia, mas você vai ver lá, as igrejas lá, o sujeito é de Santa Catarina, o outro é do Rio Grande do Sul, o outro, tem muitas pessoas, tem parentes aqui no Sul, então foi maravilhoso, e foi uma coisa interessante, que um dos nossos administradores, o Leandro Lima Lopes, ele tinha comentado comigo uns meses antes, um tempo antes, não sei se ele vai lembrar, do pastor Holder, eu disse, pois é um caso para nós vermos, porque ele é afrodescendente, mas não da questão das migrações, aquele pessoal que veio, nós temos muitos que vieram da região de Angola, do Congo, as rotas, e ele veio, as origens dele, ele veio dos Barbadianos, que eram Barbados, era uma colônia inglesa, então já é uma outra formação, já é outras características físicas até, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e nem imaginava que estaria lá, foi um presente que Deus me deu, e eu só tenho a agradecer. Outra coisa também, que eu gostaria de destacar para os irmãos, que eu achei muito lindo, é a preocupação deles, de todos os pastores ali, em honrar os mais velhos, então, quando eu vejo assim, quando o pastor, eu estava lá em Porto Velho, e veio a comissão do centenário, o pastor de Ariquemes, o pastor de Aluís, o pastor Sérgio Pereira, outros pastores, então eles não saíram de Porto Velho, enquanto não tiveram uma audiência com o pastor Holder, cumprimentá-lo, é um sinal de respeito muito grande pelas lideranças mais antigas, pelas pessoas que já trabalharam muito, e hoje assim, mesmo em condições precárias, mas estão ainda liderando, então eu percebi muito essa honra, essa veneração, no bom sentido, que eles têm para com os obreiros mais velhos, então eu achei muito bonito, algo assim que se respeita às gerações anteriores, então é uma coisa que eu gostaria muito de destacar aqui, nessa minha fala. É, o Maxwell Fajardo, que também é historiador, está mandando aqui cumprimentos às nossas pessoas, viu, professor Mário? O Maxwell Fajardo, ok? Meu amigo, meu amigo. Nosso amigo. E ouvindo falar de Joel Holder, que de fato é uma das reservas morais das Assembleias de Deus, e nossa pátria Tupiniquim. Que bela experiência, hein, professor? Agora, olha, já estamos com uma hora de live, uma hora, mas eu não posso deixar de perguntar o perfil do atual líder, que é exatamente o pastor Nelson Lutenberg. O pastor Nelson Lutenberg é um perfil empreendedor, empreendedor, é um homem que gosta de fazer as coisas acontecerem. Ele tem uma postura e uma liderança que inspira e motiva outras lideranças. Isso eu posso dizer por irmão. Um homem de uma humildade muito grande, de uma receptividade, uma generosidade muito grande, fui recebido por ele, pude conversar com ele, e ele tem essa mentalidade, devemos fazer coisas novas, avançar sem esquecer do legado dos antigos, respeitar os antigos. Então, lá em Rondônia, as lideranças pensam sempre assim, vamos avançar sem esquecer daquilo que já foi feito. Então, isso eu acho muito bonito. Existe uma mentalidade hoje em alguns ministérios que é avançar e destruir a história. Destruir a história. A gente percebe muito isso. Destruir a história do que já passaram. Nem mencionar, nem... Às vezes a família está lá passando fome até, ou está numa situação difícil. Nem mencionar. Existem casos. Quantas vezes, como administrador do Memórias, alguns irmãos procuraram, foi feita lá uma atividade, foi lida um histórico da igreja. Meu pai não foi nem mencionado, meu avô nem foi mencionado, que era uma liderança. Não era só um membro, era uma liderança. E lá eu percebo que eles sempre querem avançar sem esquecer do legado dos pioneiros. Tanto é que essa foi uma das características que eu vi. Nas reuniões, nunca obreram outros pastores presidentes até. Do mesmo administrativamente, pastor-presidente, tanto quanto outro pastor-presidente. Só que pela história que aquele pastor Joel Holder teve, e outros pastores, Sadraque Muniz, pastor Nelinho, pastor Dijaru, Manuel Cardoso da Cruz, a gente vê uma coisa muito bonita, que é um respeito. Não é porque está com 80 anos lá, que está com dificuldade de até locomoção, que eles não vão respeitar. Então eu percebi isso aí. E o pastor Nelson Lutenberg é um grande líder e administrador. Pastor, antes de mais nada, eu gostaria só de citar a comissão do centenário. Pois não, vamos lá. Na presidência estava o pastor Nelson Lutenberg, e a comissão do centenário foi feita, foi composta pelo pastor André Luiz de Oliveira, pastor Iariquemes, pastor Silas Rosalino de Queiroz, que é de Chiparaná, escritor da CPAD, pastor Josimar Fernanda Rocha, pastor Davi Nascimento, que era na época vice-presidente de Porto Velho, pastor Sérgio Pereira, que atualmente é pastor em Cacoal, e pastor, e evangelista Elenay da Silva. Colaboraram também, né? O meu Cicerone pelo Estado, meu amigo, um abraço pra ele, pastor Robson Nunes Pereira, e também o presbítero, meu amigo, Eudes Henriquez, que está na Iariquemes, a irmã Valdenice, mãe do Eudes, também foi uma grande colaboradora, e também o irmão Wanderson da Silva de Souza. Essas pessoas colaboraram pra que esse livro estivesse pronto. Também quero dizer aos irmãos, antes que eu esqueça, que essa obra aqui teve edição limitada. Então, parece que foram distribuídos pelas igrejas e todos foram vendidos. Eu recebi... Já vou explicando, porque senão alguém vai... Ah, não mandou pra mim. Eu recebi 15... Explica direitinho isso daí pra não dar conclusão. É, eu recebi 15 exemplares. Eles me pediram... Oh, quantos você quer receber? Eu devia ter pedido uns 50, né? Mas... Pô, mãe, a próxima vez o senhor peça mais. É, eu pedi 15. Aí distribuí pra minhas filhas, distribuí pra minha sogra, distribuí pra... Imagina, a sogra estava querendo receber lá em Camboriú, distribuí pra minha mãe. Aí, no final, eu até estou conversando com ele pra ver se digitalizo e envio pros amigos, né? Eu sei que a obra física vai ser difícil, mas, de repente, pros pesquisadores que estão me perguntando, de repente, eu posso enviar em PDF e vocês possam ter esse material, de alguma forma, em PDF, né? Porque em livro está difícil. Tem um seu que está aqui comigo que eu vou lhe entregar. Então, até os administradores do nosso grupo vão ter que pedir desculpas se eu não conseguir entregar pra todos. mas é porque, realmente, eu fui falar hoje com o pastor André e disse assim, pastor André, será que tem... Já vendemos, irmão. Já vendemos. Porque eles mandam pras igrejas e o pessoal compra e... Mas foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Eu tenho certeza que Deus está abençoando. Agora, eu estou trabalhando na biografia do pastor Neves, também com uma experiência diferente. E, graças a Deus, toda essa experiência acumulada com esse livro vai me ajudar muito. já está me ajudando com outro livro a ser lançado, provavelmente, final do ano. Eu e a Manval Denisse estamos trabalhando nessa obra. Olha, então, as considerações finais, professor Mário. Me diga aí agora para os nossos internautas que estão nos acompanhando, as suas impressões, o grande legado da Igreja de Rondônia para as demais Assembleias de Deus de nosso Brasil, as suas impressões. É o momento das considerações finais. O grande legado, a grande história, o grande ensinamento que a história nos deixa é uma história de evangelismos constantes, sacrificial, amor à obra de Deus, que isso a gente viu em todos os membros e todos os pioneiros, as pessoas lutando contra as adversidades físicas, materiais, climáticas, a malária matou, derrubou muita gente lá, mas estavam lá evangelizando. Então, eu vejo esse evangelismo, esse preocupado em ganhar, essa preocupação em ganhar almas e em evangelizar. O legado também de realização, porque eu vi escolas, eu vi grandes templos, eu vi escolas, eu vi um grande centro de convenção, sabendo que muitas daquelas igrejas, elas foram construídas há pouco tempo, eu vi uma unidade muito boa, muito interessante, muito abençoada, essa preocupação em avançar, mas não esquecemos as tradições, então eu posso dizer para o irmão que esse é o grande marco, e a generosidade dos irmãos, e eu quero dizer assim, terminando aqui, quero dizer, irmãos e rondões, pastor? Deu um probleminha aí, né? Você está me ouvindo? Perfeitamente, vamos lá? Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? O senhor estava falando do legado, quando a geração atual preserva o histórico dos que passaram, os pioneiros. Os pioneiros passaram. E, para terminar, irmãos, eu quero dizer para os irmãos de Rondônia, que estou com uma saudade muito grande de vocês, viu? Se Deus quiser, eu ainda vou retornar aí para estar, estou com muita saudade, eu e minha esposa, de vez em quando, conversamos, a gente foi muito, muito bem tratado e muito abençoado pelos irmãos. Eu posso dizer sem hipocrisia nenhuma que eu saí de Rondônia assim, mais crente, mais firme na fé, e hoje eu estou fazendo essa biografia com toda, e como já fiz a outra, mas estou fazendo com amor e carinho porque a gente sabe que é para um povo de Deus, existe um povo de Deus abençoado, especial lá em Rondônia, meu abraço para todos os líderes e obrigado, pastor Ed, pela oportunidade, Deus abençoe seu ministério e espero que agora em junho eu possa lhe revelojá-lo, como dizia um amigo meu, e estarmos tendo as conversas abençoadas. Vai ser um prazer, porque esse ano é um ano histórico para nós, a geração de 72, não é? É verdade. Completaremos meio século de vida, não é, professor? É verdade, é verdade, pastor, é verdade, meio século, Deus abençoe. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos ao nosso querido administrador-chefe, o presidente aqui do Colégio Apostólico dos Administradores do Memórias. Amém, amém. Mário Sérgio Santana, que aula, hein? Hoje, a aula foi top das galáxias, alto nível. Obrigado. Aprendemos muito, não apenas da nossa igreja, Assembleia de Deus, mas de toda essa configuração dos Estados brasileiros, conforme foi dito pelo nosso professor e historiador Mário Santana. Quero agradecer a você que ficou até agora nos brindando com a sua audiência e na próxima quinta, sabe quem estaremos recebendo aqui no Memórias, professor Mário? Quem? Quem? Pastor Mark Lemos do IBAD. Ah, meu Deus, vai falar sobre o livro? Exatamente. Ele fez a biografia oficial, está lançando o primeiro volume com o título João e Dóris, não é? João, está passando aí no GC do seu vídeo, João e Dóris, vai ser a live 147. Posso falar uma coisinha para terminar? É João e Dóris, Páginas do Tempo, biografia oficial. Claro, pode falar. Eu tive a oportunidade de ler algumas páginas, dos originais. Tive algumas. Irmãos, livro sensacional. Sensacional. É um livro, só o primeiro volume tem mais de 300 páginas. Muitas fotos. E depois, com o decorrer do tempo, ele vai lançar o volume 2, o volume 3. Bem, quinta que vem ele vai contar tudo para a gente. Vai ser às 8 da noite a nossa live. Amantes da história e pesquisadores não podem deixar de ler porque tem muita informação, vai ter muita informação de bastidores. Só isso que eu vou falar. Não dá muito spoiler, não. O senhor, claro, está colocando a mão assim na boca para... Dá vontade de falar, né? Meus queridos, um forte abraço. Deus abençoe e a paz do senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.